Finalmente chegou a hora, o quinto bestiário Akegon, que assim como está no título, vai falar sobre todos os deuses e diabos. Mas antes de falar de todos eles, preciso dizer o que é um deus e o que é um diabo, afinal isso é um bestiário. Deuses são como anjos muito poderosos, enquanto diabos são como demônios muito poderosos. Nós não sabemos como eles surgem, mas sabemos que duas de suas principais características é a imortalidade e a de conseguir trocar seu gênero. Também não sabemos se o lance de trocar o gênero é algo que todos conseguem fazer, mas pelo menos elux temos certeza que consegue. No quesito reprodução, eles podem usar seus poderes para criar vida, então é como uma reprodução assexuada. Mas é muito provável que também consigam fazer a reprodução sexuada. Pelo menos a Etil comprovadamente consegue, você vai entender melhor depois. E falando na Etil, já vamos começar falando da primeira dupla. Etil é a deusa do Grey Garden, também chamado de Grey Ward. Nesse mesmo mundo tem o diabo Kalb. E por um motivo que ainda nós não conhecemos, Etil selou o Kalb abaixo do solo por séculos, até ele conseguir sair. Quando ele saiu, começou uma guerra. Essa guerra é chamada de Great War. A Great War foi basicamente uma chacina de anjos e demônios. Depois que ela acabou, Etil de certa forma reencarnou os mortos em corpos parecidos. Atualmente, Kalb e Etil não só fizeram as pazes, como são casados. Na verdade, eles têm até uma filha chamada Silhoueti, e acho que eu vou fazer um vídeo só sobre ela depois. Ela é o deus mais jovem de todos. E apesar de eu me referir sempre como ela, Etil não tem de fato um gênero definido. Mas até nos próprios desenhos da Funamu, ela é mostrada mais com o lado feminino. Apesar de ser o deus mais jovem, ela ainda é mais velha do que Kalb. E mesmo assim fica fazendo piadas de que ele é velho. Etil na verdade é bem brincalhona, se eu posso dizer assim. Ela não gosta muito de ser formal, e comparada com outros deuses é bem inocente. Apesar disso, ela consegue sim ser madura em algumas situações sérias, e já demonstrou isso em The Grey Garden. Como um deus é imortal, consegue flutuar, criar, teleportar, selar, curar e entre muitas outras coisas. Deuses têm esse mesmo pack de poderes. Ela tem dois subordinados principais, sendo a Lela, Grora e o Odas. O Odas é o irmão mais novo de Kalb, o diabo do Grey Garden. Não se sabe exatamente como eles são irmãos, já que são de espécies bem diferentes. Kalb era mais assustador e perigoso antes da criação do Grey Garden e durante a guerra. Etil também era mais fria nessa época. Atualmente, esse diabo é mais tímido, mas também é sério. E por mais que muitas vezes ele deixe seus sentimentos à mostra, ele consegue esconder quando precisa. Kalb tem uma grande capacidade de destruir e absorver poderes. Ele consegue ficar envergonhado facilmente, e muitas vezes fica remoendo seus pecados do passado. Acho que nem preciso comentar isso, mas só garantindo. Kalb é black ao contrário, enquanto Etil é white ao contrário. A sexualidade de Kalb se chama Etil, e a sexualidade de Etil se chama Kalb. Não pergunta por favor. Quando Kalb solta feitiços, existem alguns padrões que podem ser vistos, e que se parecem com os chifres de Kurotsuno, e outros padrões que a acompanham. Cara, não é possível que eles não tenham nada a ver. Por favor, Funa, fala logo qual relação desses dois. Ok, eu já falei sobre o Grey Ward. Agora vamos falar sobre um certo carinha que tentou invadir esse lugar. Ivelis. Ivelis é o diabo do Flame Ward, e é filho do deus Ciralus. Ele também tem alguns filhos, como Poemi, Adalch e Licorice, e outras criações como Emalf e Rieta. Ivelis nasceu em um lugar chamado Land of Sun, mas foi banido para o Flame Underworld depois de questionar Ciralus sobre suas criações. Tem uma animação no YouTube chamada de The Sun's Curse, onde vocês podem ver a história completa. O nome Ivelis vem de Iblis, que é o nome islâmico de um demônio mais conhecido como Kuram. Seu cabelo fica avermelhado, meio laranja, quando ele tá com raiva. No passado, ele era dito como uma criança doce e educada, mas depois que foi banido, ele pareceu ficar mais arrogante. Essa arrogância não durou muito, porque depois que Calva absorveu seus poderes, a ponto de que ele perdesse pra um bando de criança, ele começou a ser mais quieto, depressivo, e outro motivo pra isso são os abusos feitos por Satanic, cujos são tratados de forma cômica, até porque Ivelis é gay. Mas antes de falar de outro diabo, vamos falar sobre Ciralus, ou Ciralus. Ele parece ser alguém de boa, que pode ser calmo, a não ser que você contradiga ele. Então ele não será de boa e muito menos calmo. Ivelis que o diga. Enquanto Ciralus tem melhores habilidades com criação, manipulação de luz e até manipulação de almas, Ivelis fica mais na parte de fogo e outras coisas envolvendo chamas. Se você é tão megalomaníaco quanto eu, eis uma informação que vai te interessar. Ao perguntarem a Funamusea qual é o deus mais forte, ela disse que seria Ciralus ou Elux. Mais pra frente eu falo melhor sobre quem é Elux. Apesar da aparência, Ciralus é completamente homem, e seu nome ao contrário é Solaris, que em latim significa pertencente ao sol. Ele é uma pessoa com muita moral, cheia de si, acha que não é capaz de errar, e geralmente parece ser bem bondoso, mas ao tratar Ivelis, dá pra ver que ele tem um lado agressivo e amedonatador. Fora isso, ele é gentil com outros, especialmente com outros deuses. Saturniki vive em um mundo chamado de Nenokune, que na tradução literal seria mundo de raízes, enquanto seu irmão Fumus vive em um mundo que fica acima desse, chamado de Kumonokune, o mundo de nuvens. Saturniki tem emoções bem variáveis, mas geralmente muito excêntrico, vaidoso e até playboy. Ele é uma pessoa de grande influência e tem feitos bem consideráveis, assim como ele já cometeu erros. A verdade é que dão tanta moral pro Saturniki, que ele passou a se achar muito forte, mas a verdade é que por mais que ele realmente seja muito forte, ele não tem conhecimento amplo sobre luta. E uma vez, foi derrotado por outro diabo conhecido como Gokuen. Saturniki pensava que poderia vencer Gokuen sem muitos problemas, mas não foi muito bem assim. O feito mais considerável de Saturniki é que ele criou três bestas divinas, conhecidas como Aonabara, Artamos e Kigisu, para governar o Mar Azul, o Reino Tozatsu e um outro Reino dos Céus que ainda não sabemos o nome, respectivamente. Cara, eu tive a ideia de fazer um vídeo completo sobre toda a história desse universo. Enfim, ele tem dez subordinados, todos criados por ele. Saturniki vem do nome Satã, é meio óbvio, mas na verdade esse não é seu nome real. Fumos também não é o nome real do deus do mundo das nuvens, e ele também possui dez subordinados que são anjos. Em termos de força, ele não é um deus tão forte quanto os outros, mas possui uma resistência mental muito grande, e é alguém sádico, gosta de tortura. Seu nome significa fumar em latim. Fumos criou uma anjo conhecida como Nadine, mas que hoje conhecemos como Clomach. Ela sente muito medo dele, e por isso fugiu de seu mundo, agora habitando o mundo de Satanic. Existem imagens muito violentas, praticamente gore, do abuso que Fumos fazia com Clomach. Dá pra ver isso na própria wiki, e se você tem mente fraca, é sério, não vai atrás. Eu nem sei porque que eu falei onde você pode encontrar, só não vai atrás, tá bom? Antes de falar daquele deus que eu citei, Elux, é melhor eu falar de uma certa demônio de passagem mais conhecida. Réfico. Réfico geralmente é calma e apática, ela não queria se estressar e nem se preocupar com nada. O que é um pouco difícil devido a seu status de rainha demônio. Inclusive, Satanic tem o status de rei demônio, mas eles não tem nenhuma relação amorosa, porque Réfico aparentemente é lésbica e é casada com uma demônio cobra chamada Sin. No passado, Réfico era uma serafim, ou seja, um anjo de alta classe e subordinada de Elux. No entanto, ela se tornou um demônio por razões ainda desconhecidas. Ambas vivem um mundo que os fãs chamam de Pentagram World, e eu vou deixar claro que é os fãs que chamam assim porque não tem um nome confirmado. Réfico é Lúcifer ao contrário e sua história é uma referência bíblica. Elux é o deus, ou a deusa do Pentagram World, e também é inimigo de Réfico. Elux aparece tanto na forma feminina quanto masculina. Esse deus é egoísta e gosta de observar. Não sabemos qual é seu passado, além do seu envolvimento com o Réfico. Eu significa Deus em hebreu, enquanto Lux significa Luz em latim. Lilia é um deus muito playboy, chega até a ser mais do que Saturnic. Ele também é um pouco narcisista quando se trata de aparência, e ele é o deus de um lugar chamado Flower World, mas que também é um nome dado por fãs. Rosalia Phantom Rose é o diabo do mundo dele, e ela foi criada por ele. Isso é uma coisa muito interessante, porque por mais que Lilia não aparente ser muito forte, sua magia deve ser ampla o suficiente para conseguir criar um diabo. Inclusive, mesmo que ele tenha criado, eles namoraram por um tempo, até Rosalia vê ele cantando outra garota. Ela chorou e quis terminar. Lilia significa Lírio em russo. Como eu disse antes, Rosalia é a diabo do Flower World, e o personagem Vermilion é seu subordinado. Ela é dita como uma boa garota. E é basicamente só isso mesmo. Enfim, agora eu já acabei de falar sobre todos os deuses, porque ao todo são 5 deuses e 8 diabos, considerando que Justin e Vissers, ou Vissers, são da classe astral que eu já fiz um vídeo sobre. Pois bem, agora eu vou acabar de falar sobre os 3 diabos que restam. Não sabemos quase nada sobre Gryhea, nem de qual mundo ela pertence, mas parece que ela tem uma certa afinidade com cachorros. Ela tem um subordinado apenas, pelo menos que foi confirmado, e se chama Sibuna, que é Anubis ao contrário. Gryhea teve alguma relação com o Satanic, e de acordo com a Funa, Satanic já partiu seu coração. Seu nome significa Green Reaper, que é basicamente ceifador. Goku-En é um diabo que parece ser bem poderoso, por ter conseguido vencer Satanic no passado. Seu nome significa inferno ou prisão de chamas, em japonês. Não sabemos qual o nome do mundo que governava, mas sabemos que quem governa agora é a sua filha, Heller. Heller não é o nome dela, apenas um apelido, porém desconhecemos seu nome. Ela é muda, ela não fala. Ela é mais uma personagem que já teve um amor não correspondido por Satanic. E deixa eu ver aqui... É isso? Peraí, então... Acabou? Finalmente acabou? Caramba, eu achei que esse vídeo ia durar mais. Eu não dei absolutamente todas as informações, mas se quiserem ver tudo, é só acessar o wiki. Lá tem todas as fontes de onde as informações são encontradas, sempre vindas da própria Funa em um de seus trabalhos, ou até nas lives que ela faz no YouTube. Sim, nós ainda precisamos de mais informações sobre alguns personagens, ou melhor ainda, todos eles, mas é isso que eu tenho como informar nesse vídeo. Se mais atualizações saírem, o que eu espero que aconteça, eu posso esperar e lançar um vídeo curto atualizando vocês, quem sabe até um YouTube Shorts. Eu tô tentando ser o mais atualizado possível sobre as criações da Fonamu. Obrigado pela paciência de ter visto o vídeo se você viu até aqui. Eu espero que tenha ficado contente com as informações que obteve, e bem-vindo à comunidade de Okagon se você ainda é novo. Agora eu preciso de um descanso. Tchau! Tchau!